Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Páginas da Vida, você precisa se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todos os vídeos sobre a novela e ficar por dentro de tudo e clica no like, no joinha, super importante, escreva nos comentários qual seu personagem favorito. Vamos ao vídeo? Na casa do Léo, Francisco está jogando bola com Alice no quintal, Léo fica observando, feliz, enquanto eles estão brincando juntos, enquanto Nuama, Sérgio e Alex estão conversando e Alex disse que permitiu sim que o Francisco fosse visitar o Léo, mas não gostou disso, não gosta do Léo, não gosta nem um pouquinho e o Sérgio diz que o Alex tem que ser mais flexível para tentar entrar em um acordo amigavelmente com o Léo e o Alex diz que isso é impossível, impossível e nisso o Sérgio vê que o Vinícius e a Sabrina estão brigando, Sabrina sai andando, o Vinícius corre atrás dela, puxa ela pelo braço e ela diz que não quer falar com ele, nisso o Sérgio vai ver o que está acontecendo enquanto isso, Sabrina e Vinícius estão brigando e o Vinícius diz, é, você fica me deixando plantado nos lugares e a Sabrina diz, isso aconteceu uma, duas vezes, que mal tem e o Vinícius diz, você mudou e a Sabrina diz, mudei, mudei para melhor, tá bom, todo mundo muda e o Vinícius fica furioso e diz, você está tendo um caso com aquele cara, não é? E a Sabrina diz, não e quer saber, vai procurar a tua turma, Vinícius segura a Sabrina e nisso o Sérgio chega, empurra o Vinícius e é aquela confusão e a Sabrina diz para eles pararem de brigar, porque ali é o lugar de trabalho dela, eles vão acabar prejudicando ela, Vinícius sai furioso e o Sérgio pergunta se a Sabrina está bem, toca nela e ela se afasta, Sérgio pergunta se o Vinícius machucou a Sabrina, ela diz que não e que não é para o Sérgio se meter nesse assunto e o Sérgio vai embora. Enquanto isso, na aula de balé, Gisele fica tonta e pede para a professora para sair da aula, Ana se preocupa, está com muito medo que a Gisele esteja grávida e pede para ela procurar um ginecologista, Gisele diz que vai falar com a Helena porque gosta dela, mas não quer que a Ana esteja por perto porque a Ana fica perseguindo ela, fica o tempo todo se metendo e ela tem certeza que quando ela ir no ginecologista, a Ana vai se esconder embaixo da mesa só para escutar tudo o que eles estão falando e a Ana diz que a Gisele é muito ingrata, a Ana diz que a Gisele está muito metida, que está se achando a adulta, Gisele diz é, eu acho que você deveria fazer um curso aqui no ama mesmo, se ocupar um pouquinho e a Ana diz o que, você está dando uma de mãe para cima de mim, está se achando a adulta, você está muito metida Gisele, isso sim e a Gisele diz eu estou querendo te ajudar mãe, mas você não percebe isso, não percebe o peso que você põe nas minhas costas por causa dessa tua vida vazia, você fica só cuidando de mim, eu tenho certeza que se você tivesse uma ocupação, se fizesse algo que fizesse sentido na tua vida, você seria como a Tereza com o Luciano, Ana chora, fica arrasada e diz é, pois saiba de uma coisa Gisele, saiba que a gente sempre acha que a mãe dos outros é melhor do que a nossa né, todo mundo é assim porque eu também achava isso da minha mãe, eu também pensava assim, só que a gente só dá valor, quando a gente perde, aí sim a gente aprende a dar valor, mas tudo bem, tudo bem, e você faz o que você achar melhor, porque eu também já cansei de você, Ana sai chorando, volta e diz é, só mais uma coisa Gisele, eu queria agradecer os conselhos que você deu sobre a minha vida Gisele, tá bom? E eu não sabia que era essa opinião que você tinha sobre mim, Ana sai nervosíssima, bate a porta chorando e a Gisele fica lá chorando, nisso a Ana liga para a Helena e diz que precisa conversar com a Helena sobre a Gisele e pergunta se a Helena pode ver a Gisele como ginecologista, Helena diz que tem um ótimo amigo que ela pode indicar para a Ana, que no momento ela não está podendo, mas que ela quer sim conversar com a Gisele. Enquanto isso, na casa do Léo, Marta está conversando com a Hortência, nisso o Léo chega com umas fotos dele e da Nanda, mostra para Marta e a Marta diz que queria todas aquelas fotos para ela, para espalhar pela casa e o Léo diz que irá providenciar uma cópia das fotos para Marta. Enquanto isso, a Alice e o Francisco estão brincando juntos e a Alice diz, Francisco, eu quero te contar uma coisa, mas você tem que prometer para mim que não vai contar isso para ninguém, promete? E o Francisco diz, prometo, não vou contar para ninguém, ninguém, ninguém. E a Alice diz, tá bom, eu se fosse você, eu não sairia daqui do Rio de Janeiro para morar lá longe, na Inglaterra, mas não ia mesmo, de jeito nenhum. E o Francisco diz, a minha avó falou que é melhor para mim. E a Alice diz que nada, Francisco fala para mim, você quer ficar longe do seu avô, é isso que você quer? E o Francisco diz, não. E a Alice diz, então, já pensou, e se ele morrer, você vai estar lá longe dele, nossa, e você nunca mais vai poder ficar com ele, vai nunca mais encontrar o seu avô. E o Francisco diz, meu avô vai morrer, e a Alice diz, claro que sim, na idade que ele está, ele não dura muito, não, principalmente se você for embora, porque ele vai ficar muito, muito, muito triste e tristeza, mata as pessoas, sabia? Mas você está entendendo o que eu estou falando? E o Francisco diz, estou. A Alice diz, você sabe o que é morrer? E o Francisco diz, sim, um dia um passarinho meu morreu. E eu chorei muito, e a Alice diz, é isso que era um passarinho, imagina só se o seu avôzinho morreu, hein? E o Francisco diz, a minha mamãe morreu, mas ela virou uma estrelinha. A Alice diz, ah, pois é, Francisco, eu se fosse você, eu bati o pé e dizia que não queria ir, que só queria ir nas férias para passar uns dias, daí você pode levar o seu avô, o que você acha? E o Francisco diz, eu não quero ir. E a Alice diz, então, se você não quiser ir, ninguém vai obrigar a você ir, tá? Mas não conta isso para ninguém, promete? Esquece o assunto, é só você falar que não quer ir, tá bom? Francisco, preocupado, diz, e se eu ficar aqui o meu avô não vai morrer? E a Alice diz, ah, se você ficar, ele vai durar mais, sabe por quê? Porque se você ficar aqui com ele, ele vai ficar muito, muito feliz, muito contente, entendeu? E outra, Francisco, para que deixar o Rio de Janeiro, uma cidade linda dessas, para morar lá longe? Você sabe que lá é muito frio, mas muito frio, é escuro, é tudo cinza e não tem praia lá, sabia? E me diga uma coisa, o teu tio Sérgio, eu sei que ele gosta de você, ele vai sofrer se você ir embora. E o Francisco diz, eu gosto muito dele, ele é bem legal. E a Alice diz, então, pensa nele também, pensa que o seu avôzinho pode morrer, se você ir, ele vai morrer. E o teu tio Sérgio vai ficar tão triste, coitadinho do Francisco, gente, fica apavorado. Enquanto isso, Tide está ensinando o pinhão a jogar xadrez e no parque Isabel e Simone estão correndo e Isabel vê o Renato ali na cadeira de rodas e se aproxima dele e ele diz que Isabel está devendo uma resposta pra ele. Isabel diz que não, que ela não quer ser responsável por nada, não prometeu nada pro Renato e se ele quiser se separar, ele se separa e depois eles conversam. Ah, daí o Renato diz, então, pode rolar como não? Isabel diz que sim. Isso, a Lívia fica só observando, ela desce do carro, se aproxima e Isabel diz, eu não sabia que a Lívia estava aqui e o Renato diz, eu também não. Lívia chega perto da Isabel e diz, vamos, Renato, a fisioterapeuta está esperando. Isabel cumprimenta a Lívia, a Lívia diz que eles precisam ir. E o Renato diz, então, tá, vamos, porque hoje eu vou sair da cadeira de rodas, né, e ir pro andador e quem sabe amanhã eu solte a chupeta e pare de fazer xixi na cama. Isabel ri. E a Lívia diz, está rindo do quê, meu bem? Isso, Renato e Lívia estão saindo, Renato olha e diz, decida, Isabel, que eu já estou com o meu enxoval pronto. Enquanto isso, Nuama, Márcia, Olívia e Carmen estão conversando e a Márcia diz, é, Olívia, eu vi hoje você de longe com o Léo, vocês dois juntos, dá pra notar de longe, eu queria ter filmado só pra você ver. E a Olívia diz, como assim, notar o quê? De longe. E a Márcia diz que você está super interessada nele e ele em você. E a Carmen diz, nossa, já dá pra notar assim. E a Olívia diz, ah, besteira da Márcia, né, mas claro, não vou negar, rola maior química entre a gente e eu acho que a gente combina, pensamos iguais em várias coisas. E sabe qual que é o assunto que mais nos aproxima? A Nanda. E a Márcia diz, ah, é? E a Olívia diz, sim. E a Márcia diz, então você acha que a Nanda, onde quer que ela esteja, ela está abençoando vocês dois, é isso? E a Olívia diz, ai, que isso, Márcia, não estou pensando em ter um caso com ele, iniciar um relacionamento. Enquanto isso, Silvio está em uma joalheria comprando um presente pra Tônia. E na casa do Léo, Léo e Marta estão conversando e o Léo diz que saiu o resultado do DNA e o Francisco é, sim, filho dele. A Marta diz que sempre soube e o Léo diz que também sempre soube. Mas ele precisou fazer isso porque o Alex estava inredutível, que ele precisou partir, né? Pra justiça mesmo. E nisso, a Marta diz pro Léo ignorar o Alex, que ele é muito teimoso e esquecer o Alex. Francisco chega ali, corre, abraça a Marta e diz, eu quero o meu vô. E a Marta diz, ai, Francisco. E nisso, o Léo vai conversar com o Francisco e diz, sabe aquele exame que nós fizemos? Então, agora nós temos que pôr o meu sobrenome no teu nome, tá bom? E o Francisco diz que sim. E a Hortência diz que vai preparar um quarto lindo pro Francisco ali. O Francisco não fala nada. E a Marta diz, é, acho que já está cansado, né? Porque venho da escola direto, dormiu tarde, melhor irmos para a casa. E o Francisco está apavorado, né? Na verdade, com o que a Alice falou pra ele. Enquanto na casa da Helena, Gisele chega lá e Marta e Francisco estão no carro. E a Marta pergunta por que o Francisco, de uma hora pra outra, ficou emburrado, que não falava com ninguém. E o Francisco diz que a única coisa que ele quer é ficar com o Alex e não quer sair de perto dele nunca mais. Na casa da Helena, Gisele, Clarinha e Lídia estão brincando. E nisso, a Helena chega e vai conversar em particular com a Gisele. E a Gisele diz que gosta muito da Helena. A Helena diz que, infelizmente, está com a agenda lotada e que vai demorar pra conseguir o encaixe para a Gisele. Mas que se a Gisele quiser, ela indica uma amiga dela. Gisele diz que prefere, porque ela gosta tanto da Helena, conhece ela desde pequenininha, que vai ficar com vergonha de falar certas coisas. Helena diz que super entende. E Helena diz que tem a Selma, que é ótima, animada, jovem, super pra cima, que pode acompanhar a Gisele, assim, tempos e tempos até ela ter os filhos dela. E Helena, nisso, desespero que seja daqui muito, muito tempo. Você tem esse cuidado, né, Gisele? E a Gisele diz, é, a paranoia da minha mãe agora é que eu estou engravidando até com o vento. Ele não olha pra Gisele sério e diz, ô, Gisele, não brinque com isso, tá? O assunto é muito sério. E esse foi o capítulo de o que vocês acharam, gente. Escreva nos comentários o que você achou da atitude da Alice com o Francisco. Muito obrigada e fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.